Ouvimos falar que no Japão só há apenas 1% de cristão, mas a fé não é como nós ouvimos. A fé não foi, a fé não será, a fé é agora. E o Espírito Santo tá aqui, tá esperando uma palavra nossa, de comando. E eu digo que o Japão já é de Jesus. Nós vamos conquistar essa terra. E quando te perguntarem por que você está no Japão, porque é aqui que você vai florescer, é aqui que você vai libertar os cativos, é aqui que você vai sarar os enfermos, é aqui que você vai mudar essa nação. É aqui onde essa geração será transformada por causa da sua resposta ao amor de Deus. O mesmo Espírito, que reza o sítio do Jesus dos mortos, está em nós. Aleluia! Meu Deus, você é maior do que bullying. Ei, a sua realidade hoje é nova criatura, filho de Deus. E aí, a sua realidade hoje é maior do que eu morro. Amém. Unidos com a base Unidos com a base Unidos com a base Unidos com a base